Salve, salve galera! Tudo certo por aí? Eu espero que sim, eu sou o Márcio Oliveira, bem-vindos ao canal Play Android. Pessoal, a maioria dos nossos documentos aqui no Brasil são utilizados fotos 3x4, por padrão, não é verdade? A maioria aí, carteira de identidade, o que mais? Ah, não me vem na cabeça aqui, é carteira de trabalho, todas fotos 3x4. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um aplicativo capaz de tirar uma foto 3x4 nas medidas exatas, prontas para impressão aí no seu smartphone. Android, não é legal? Então, vamos ver esse aplicativo, vamos conhecer e ver como funciona? Só se for agora, né meu brother? Só se for agora. Parece celular, é esse aplicativo aí ó, fotos para documento é o nome dele, ok? Ou fotos 3x4, o link dele vai estar lá na descrição do vídeo. Tu dá um clique, é direcionado direto para a Play Store, sem passar por propaganda nenhuma, porque aqui no canal não tem propaganda, meu brother. Abrindo aqui o aplicativo, ele vai pedir pra você ligar aqui algumas permissões. Então, clica em permitir pela primeira vez. Muito bem, é o seguinte, aqui você pode selecionar uma foto da sua galeria ou você pode tirar até mesmo a foto agora aí no seu smartphone. É o que a gente vai fazer aqui utilizando a segunda opção. Então, eu clico ali, inverter aqui a câmera para ficar a frontal e vamos tirar uma foto aqui, né? Bem, aí bem certinho. Show de bola, tirei a foto, está processando aqui, eu clico aqui em confirmar neste botão, aguardo um pouquinho. Bacana, você quer utilizar esta foto? Clica em sim, aqui em cima. E aqui está. Aqui você vai ter que especificar o tamanho da foto de identificação, ok? É a primeira opção aqui, ó, 40x30 ali em cima, assim. Ou seja, 4x4, 3x4, né? Olha só, clica ali, ó. Bacana. Valeu, 40x30, tá certo? No H40, aqui no W30. Este é o tamanho da foto. Então, clique em aplique este tamanho. Botãozinho aqui do lado. Muito bem. Agora aqui você pode enquadrar a foto, centralizar ela de uma maneira profissional. Olha só, tem toda a ferramenta aqui para você fazer isso. Olha só, vou centralizar aqui. Está vendo aqueles dois risquinhos ali, ó? Um em cima e outro embaixo aqui de mim aqui, um no meu queixo e um na minha cabeça. Centraliza ali, ó. Centraliza ali, ó. A foto ali, ó. Show. Ei, cara, estou com a mão pesada, velho. Aí, garotinho. Bacana. Aqui eu tenho a guia. Como vocês podem ver, tem três números ali em cima. Três botões ali em cima. Um, dois, três. Olha só. Aqui eu estou utilizando a 1, né? Que ele vai enquadrar ali na guia. A 2, tá certo? Um pouquinho mais distante. A 3, mais distante ainda. Então, vou deixar bem mais próximo a câmera. Olha só. Bacana. E agora aqui é só concluir o ajuste. Aquele botão lá em cima, lá. Clica lá. E muy bueno. É isso que eu quero? Se eu quiser modificar aqui, colocar mais brilho, eu posso colocar aqui na minha foto. Ou diminuir o brilho, diminuir o contraste. Tem um botão de contraste e brilho aqui também. Vou deixar aqui, ó. Deixa normal. Mas se você quiser mexer no brilho e no contraste, vai ter os botões aqui embaixo. Ok? E o botão de correção ali também. Logo ali mais abaixo. Então, é exibido o tamanho real da foto. Está tudo bem? Se tiver tudo legal, eu vou ir com a sua foto 3x4. Olha a sua medida ali exata. Clica em sim. Então, clica aqui em sim. Muy buen. Muy buen. A foto já está pronta aqui, pessoal. Está pronta já. Agora é só... Olha só. Por favor, específico o número de folhas. Ah, tá. Entendi. Muito bem. Ali está duas folhas ali. Bacana, né? Duas fotos. E aqui, está vendo aquela setinha que tem na foto ali, pessoal? Aquela setinha. Ali que eu vou baixar a foto, está certo? Ao clicar naquela setinha, essa foto sua vai ser salvo lá na sua galeria, na pasta downloads. Ok? Então, vamos salvar ali, ó. Clica na setinha. Ali está as medidas, os pixels, né? Clica em salvar. E pronto, brother. Olha só. Clica em salvar aqui novamente, aqui embaixo, aqui, ó. Na pasta downloads. Vai ficar lá. Então, na pasta downloads. Ok? Duas folhas lá na pasta downloads. Depois é só você ir lá e se você precisar imprimir essa pasta, você vai até a sua galeria, na pasta downloads. Vamos lá? Vamos mostrar para vocês. Porque aqui no aplicativo já foi. Não tem o que fazer mais nada. Já está feita a foto. Olha só. Aqui eu utilizo o Google Fotos, está certo? Então, pasta aqui nas pastas do dispositivo. Download. Vai estar aqui a foto, está certo? Clica ali. E aqui você pode imprimir a foto, né? Clica ali, ó. Olha, opção de imprimir foto ali, ó. Ok? E se você tiver uma impressora aí, você já pode imprimir a foto. E já era. Foto 3x4. O que vocês acharam dessa dica de hoje? Bacana, né? E é uma dica muito... Digamos assim. Popular, né? Que é usada no dia a dia. Eu acho que toda hora tem gente tirando uma fotinha 3x4 aí para colocar no currículo, para colocar no documento, não é verdade? Então, está aí, ó. Foto 3x4 que pode ser tirada através do seu smartphone Android com este aplicativo super bacana aqui. Pessoal, é isso então. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. E se gostou, deixe o like. Se não gostou, não faz mal. Até o próximo vídeo. Viquem com Deus. Sempre. Valeu!